Bom dia galera do YouTube, eu sou o Edson Silva do canal Vida Verde. Pessoal, hoje eu vim aqui ensinar para vocês como obter uma muda de rosa, seja qualquer rosa, com maior sucesso. Aqui vocês podem ver que eu tenho em minha mão um galho que passa direto. E aqui eu tenho os galhos secundários, isso aqui é um galho primário, isso aqui é uma brotação dos galhos. Eu vou ensinar para vocês como nós vamos fazer essa muda com maior sucesso. Primeiro pessoal, nós vamos cortar aqui, eu vou medir um dedo aqui no pé da roseira. Presta atenção que esse método pessoal é infalível, toda vez que você fazer vai pegar. Aqui ó, eu vou medir aqui um dedo, eu vou cortar aqui. Aqui ó, essa muda do jeito que está aqui. Agora a gente vem aqui ó, nessa muda, a gente vai tirar. Ok? Vai tirar aqui o pé dela. Aqui em cima ela já deu a flor, já deu o botão, então não precisa disso aqui mais. Também nós vamos retirar. Ok pessoal, retirando algumas folhinhas, vamos retirar as folhinhas, que nós não vamos precisar delas, senão ela desidrata a estaca. Ok. A muda está pronta. Agora, eu quero mostrar para vocês o que que eu vou passar nela, como eu vou fazer ela, para ela obter muito sucesso aí pessoal. Presta atenção. Ok. Eu vou usar a babosa como estimulante de raízes. Assim pessoal, ó. Aqui, cortou aqui, uns quatro dedinhos para cá. Cortou. Vamos retirar o espinho, porque o espinho pega na mão da gente. Ok. Vamos retirar o gel dela. Nós estamos querendo aqui, é o gel. Este pessoal, eu não vi no Brasil, eu vi fora do país, pessoas fazendo com o maior sucesso. Vamos quebrar este gel agora. Você vai fazer assim, ó. Aqui pessoal, ó. Está bem batidinho o gel da babosa. Ok. Não precisa ser no liquidificador, pode ser assim mesmo. Agora, esta parte aqui, ó. Eu tenho uma extensão maior para absorver nutrientes. Vamos passar na babosa. Ok. Aqui está pronto para plantar. Mas agora, eu quero mostrar para vocês a terra que vamos usar. Olha, aqui eu tenho duas partes de terra, uma parte de esterco de gado e uma parte de areia. Quero mostrar o vasinho com os furinhos. Está tudo bem furadinho. Para ficar mais drenante. Agora, nós vamos colocar a terra aqui e vamos obter maior sucesso nessa muda de rosa. Essa roseira tem maior sucesso. Olha como que a terra ficou bem drenante. Então, estando assim, é só fazer isso. Ok. Mais um pouquinho da babosa. Aqui, pessoal. Com essa babosa estimulando ela a dar raízes. E eu vou mostrar para vocês, não o resultado de algumas prontas, mas vou mostrar para vocês os testes que eu já fiz assim. E pegou. Eu não vi no Brasil. Vi lá fora do país. E vi com o maior sucesso e resolvi trazer para vocês também essa novidade. Aqui, pessoal. Agora, eu quero mostrar para vocês umas que eu já fiz desse jeito. Né? Olha aqui que brotação linda. Vamos ver aqui. Aqui, olha. Não falhou nenhuma estaca. Olha que lindo, pessoal. A brotação dela. Não vou retirar da terra, porque ainda não tem raiz. Essa aqui está com 20 dias e não criou raiz ainda. Mas, você fazendo com a extensão aqui no pé. Você fazendo com essa extensão no pé. Aqui. Assim. Fazendo com essa extensão aqui no pé, vai ter muito mais chance de a sua rosa pegar. Aqui. Passa na babosa. Plantou. Retira as folhas. Retirou as folhas. Ok. É só plantar. É só passar na babosa. Vamos. Já passamos na babosa. E plantar ela aqui também. Para ficar juntinho com as outras. E assim. Você vai adquirir sua muda de rosa no maior sucesso. Pegou aqui 100%. Já pegou. Só não tem raiz ainda. Se você gostou aí, pessoal, dessa ideia, se inscreva no canal. Dá aí aquele like como gostei, como gratidão por esse vídeo. E fica com Deus. Tenha um abraço do Edson Silva. Muito obrigado. Obrigado.